Tamo aqui, bolado ainda tá, tô puto ainda da última corrida, a última corrida foi uma bosta, o El Gabriel me fudeu, e eu ainda tô puto, dei regime mesmo meu irmão, tô bolado, essa minha cara é de puto depois de sair de uma corrida Tomar no cu vai caralho, corrida desgraçada maluco, eu ainda tô puto com essa porra moleque, na moral, eu tive que botar fantasma aqui, não dá não Vou ter que tomar meu calmante hoje, o suco de maracujá, show Fazer essas curvas aqui, lindo Começando essa corrida aqui no deserto do travel Eita porra, batemos aqui como, meu Deus do céu Os caras ficam buzinando perto de mim, maluco, por que vocês ficam buzinando perto de mim, vocês é rapariga porra, vocês é puta Não, eu sou puta, quer dizer Tomar em quinto lugar, recuperar em posições aos poucos Esse aqui tá em, tá duas voltas E tá no modo GTA, no modo fantasma E, é aqui, tá vendo essa coisa linda aqui, é aqui assim Acho que é na volta já Deixa eu cancelar a gravação, e na volta eu volto pra gravar, show Olha isso, mano, nossa, o cara fez a curva bonitinha aqui, quietinho Só eu que me lasquei Pronto, agora a gente pode gravar Está ali, gravando Gravando Para fazer essa tub Olha isso, mano Eita porra Eita porra, moleque Que que é isso, mano, que que é isso Bora aqui já de novo Olha aí, tá vendo, se não tivesse Se não tivesse fantasma, os caras iriam querer me fuder aqui mesmo Para baixo, para baixo Aí Eita, mãe Eu vou fazer, usar a tática de Mas é um cu isso, hein É essa tática aqui Tá, peraí Vai ter que ser ela mesmo Vai ter que ser ela Ah, é automático É automático É automático Ah, tá, os caras não estavam Não precisavam segurar a bola Nossa, mas eu segurei bola E o bagulho fez tudo errado ali Vocês viram, né Bora ver agora Estamos na segunda volta Bora ver como é que vai ser Essa segunda volta, show Paramos em dois minutos e 35 É dois, não Quantos minutos deu a segunda volta? A gente tá na Não sei quantos minutos deu a segunda A primeira volta, não Bora ver a segunda volta Quantos minutos vai ser Mas foi dois minutos e pouco A gente vai correndo aqui Pelo deserto do sertão O sertão do travel Tem um vídeo do maluco aí Que chama isso aqui de sertão Estamos aqui no sertão Muito engraçado, né Tá bom, né É... Eita Mas eu tenho que ir mais devagar Aqui Recuperei posição aqui Agora eu vou ficar na disputa Do quinto lugar com esse maluco aqui O Mice Davi entrou em primeiro lugar Esse Davi Safadinho Show gostosão E o cara deixou passar, mano O cara deixou passar O cara é gente boa O Matheus entrou em primeiro lugar Tá na disputa do caralho Matheus terminou em primeiro lugar O Mice Davi terminou em segundo Eu bati a cara no pau aqui No pau, na pedra A minha O pau é maldade Olha, essa estrutura é muito linda, velho Na moral Olha que coisa fofa, velho Olha que coisa fofa Isso tá, vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Ah lá, ficou Nossa Tá muito foda, velho Tá muito bem feito Eu não sei porque que eu aperto tanto O meu O meu acelerador Os caras já estão terminando Eu tenho que fazer de primeiro Pra mim não tomar NC Porque se eu tomar NC Vai ser um dislike show, hein Abaça a última corrida da rede Do cacete aí É automático Automático é meu toba, maluco Chega pra jogar pra cima Ali naquela parte Ai, inferno Inferno, inferno, inferno Bora ver que agora se vai Viu? Viu como tinha que jogar pra cima Um pouquinho Aqui em quinto lugar Vou terminar em quinto lugar Que coisa fofa Que coisa fofa, meus irmãos Quinto lugar Me segura Vou até mandar um salve show Aqui pro pessoal do YouTube Vou mandar um salve para o Evolution O salve para o Pedro Henrique Salve para a Amanda Salve para o PS Gameplay É Gameplay O Azerigo Tutu E o Victor Game Salve para vocês Mano, estamos juntos Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Ah, tá Se inscreve no canal Se você é novo Se você gostou Dá um like show aí E essas paradas aí Salve para todo mundo Que participou aí também Tô bolado com você ainda Ainda Gabriel Seu boiola Tchau